Em 3 de setembro de 2016, na cidade da Fazenda da República de Cala Luz, diante das corporaturas da República Rodrigo Tenório e Roberta Bonfim, compareceu o senhor Fernando Moizar da Reconeção dos Reis, CPF 858-302-37704, para prestar informe que tem razão de legislação de acordo e colaboração com o Império Federal. Todos os presentes são certificados nesse momento. A proibição de uma alcança de gravação digital do vídeo, e o próprio se declara, nós estamos fazendo o recurso de simulato e o equipamento das perguntas legais. Confirou. O que ele se faz é a impuração na presença dos advogados do Dr. Ana Lúcia Penoso, Dr. Geral Gilácio Neto. Pergunta ao senhor se os advogados aqui presentes são seus defensores legalmente comerados para desistir e presentear com um determinado artigo 6 da Lei nº 1850. Sim. O senhor renuncia na presença dos defensores, o diretor silêncio, e afirmando o compromisso legal dizer a verdade, nos termos no parágrafo 14, artigo 4, da Lei nº 1850. Eu não sei. Se o senhor pretende colaborar no informe efetivo ou notário com investigações de processos criminais, nos termos filmados pelo Império Federal. Eu não sei. Se o senhor, com certeza, pensou, os autores expressamente, está ciente do registro audiovisual para desistir e ato em colaboração, a Lei nº 1850 é escrito, nos termos no parágrafo 7, do artigo 4, da Lei nº 1850. Eu não sei. O senhor está sendo que os efeitos da colaboração dependem de um ou mais seguintes resultados, entre outros, conforme o artigo 4, da Lei nº 1850. A identificação, tem mais qual autores o partícipe da organização criminosa das infrações penais e projetos praticadas, revelação da estrutura e da divisão de tarefas da organização criminosa, que a venção das infrações penais da corretividade da organização criminosa, a recuperação total ou parcial do produto ou do projeto das infrações penais praticadas da organização criminosa, também como que a concessão de benefícios levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, a circunstância, a gravidade, a interrupção social do pós-primundo e eficácia da colaboração. Sim, senhor. O senhor está sendo que os efeitos colaboradores, o artigo 5º da Lei nº 1850. Peço ao senhor, por favor, que cresça descendentes relativos ao Nenso 13, pagamento de Gustavo Soares. Pois não. Na verdade, esse pagamento ao senhor Gustavo Soares foi feito de forma não contabilizada, consta do nosso sistema de drausos, consta a entrega desse pagamento, feito no escritório do senhor Gustavo Soares, e a nossa ideia é que, além de ele ter sido feito como não contabilizado, ele poderia trazer uma vinculação, então a vinculação com o senhor Fernando Soares, que foi preso na sétima fase da operação Alvajanto, e acho que estava preso, não sei se estava preso ou não, na época que esse pagamento foi feito. Então a ideia é trazer, explicando a razão desse pagamento, porque ele foi feito. Essa para você não canta o seu SELE igualdade? Na verdade, eu conhecia o senhor Fernão Soares, a otherport проблем tem duas linhas de negócio. Uma era o saneamento público, e o outro era prestar serviço para grandes polos, industriais. A gente fez isso durante muito tempo, está sendo vendido também, que são grandes polos, grandes estações de tratamento de água e afluentes de polos industriais. Então são clientes privados, as grandes indústrias, a gente faz isso na Bahia, tentamos fazer aqui em Alagoas, ali na Sinal, uma empresa que chama, tentamos comprar a Sinal, temos no Guilherme do Sul, no Polo de Triunfo, enfim, indústrias, grandes plantas industriais, a gente faz essa atividade também. E eu conheci o Sr. Fernando Soares, em 2008, provavelmente, apresentado por alguém da própria da Breche, pelo fato de me ver a Bahia, a gente conhecia a quase todos, e o Fernando me procurou algumas vezes oferecendo negócios, negócios privados, quase todos, enfim, quase todos, sempre privados. Ele ofereceu para que eles comprassem estações de tratamento na Argentina, em um determinado momento, tinha alguém que iria vender uma estação de tratamento em Bahia Blanca, ofereceu, ele vinha, uma vez, ofereceu uma patente para fazer um incinerador, que tinha uma fumaça não poluente, enfim, ele estava sempre ao seu simpático, estava sempre buscando alguma oportunidade. E ele, em um determinado momento, ele me procurou, dizendo que tinha ficado, se associado a dois ex-funcionários da Petrobras, que são esses dois senhores, o Sr. Luiz Carlos Moreira e o Sr. César Tavares, e que esses senhores tinham sido contratados pela empresa de Angola, pela empresa de petróleo de Angola, Sorangolo, para fazer o projeto da refinaria e tentar estruturar a primeira refinaria em Angola, uma refinaria feita para Sorangolo. Se nós tínhamos interesse em desenvolver os estudos para fazer justamente a parte de utilidades. E nós sempre tínhamos interesse, coloquei a nossa equipe técnica, junto com o Sr. Luiz Carlos Moreira e com o Sr. César Tavares, e aqui existia, na verdade, de novo, existia uma somatória de fatos. O fato de que a Sorangolo tinha contratado consultores brasileiros, mostrava que existia uma intenção da Sorangolo de construir uma refinaria no padrão brasileiro, porque essas refinarias acabam que seguem os padrões, você tem determinados padrões, italiano, francês, então o fato de eles estarem levando consultores brasileiros, nos dava a impressão também de que você tem uma refinaria nos padrões brasileiros, o que facilitaria a nossa participação nisso também. Então nós, inclusive, tivemos alguns, eu nunca tive, eu tive um ano com os dois senhores, passei depois com o nosso pessoal da área técnica, e eles tiveram algumas reuniões, as reuniões foram feitas em Lisboa, pela forma de juntar o pessoal que é do Brasil com o pessoal que é de Angola, tiveram algumas rodadas de reunião, inclusive, de várias empresas, empresas de tecnologia, fornecedores de equipamento, e depois disso, Angola decidiu postergar, mudou a consultoria, esse assunto do nosso ponto de vista, do ponto de vista da área ambiental, das utilidades, ele foi absolutamente arquivado, esse assunto ficou arquivado, ele não caminhou, até porque nada, nada, ele não queria continuar gastando dinheiro estudando alguma coisa, quando eu via que não existia ressonância, o contrato desses consultores com a Sonambo também terminou, então eu mandei arquivo no processo. Depois da sétima fase da operação do Alajanto, o irmão, o Fernando Soares, o Gustavo Soares, a quem eu tinha conhecido, porque ele trabalhava numa empresa concorrente nossa, na Extra Ambiental, que era uma outra empresa, que é concorrente da operação ambiental, tinha conhecido ele como um concorrente, ele me procurou e disse o seguinte, senhor, nós estamos com as contas bloqueadas, estamos sem dinheiro, estamos sem dinheiro e meu irmão entende que ele prestou um serviço a vocês, mas eu nem sabia do que tinha serviço, não prestou porque aquele processo ficou paralisado, então esse processo, na época ele andou com vocês para as utilidades, mas andou também para a construtora da Branche, a construtora também caminhou com esses consultores e depois que mudaram os consultores, a construtora continua trabalhando e ela hoje tem um contrato assinado para fazer as obras da refinaria de Lobito em Angola, então meu irmão me pediu que ele viesse aqui cobrar de vocês, nesse momento que ele está precisando de dinheiro, porque ele entende que alguma outra parte do trabalho que ele fez é devido, e eu então disse, olha, se é da construtora eu vou lhe encaminhar a quem de direito, porque eu não tenho, não tenho, não estou aqui para responder por nada da construtora, encaminhei ao Sr. Rogério Araújo, que era uma pessoa da área industrial da Odebrecht, na Odebrecht Plantas Industriais, que era quem cuidava disso, o Sr. Rogério, o Rogério Araújo, conversou com ele, voltou a mim e disse o seguinte, olha eu, de fato a Odebrecht está fazendo uma obra para a refinaria de Lobito, uma obra grande, e eu reconheço que aquela ajuda inicial que foi dada pelo Fernando Soares, junto ao Sr. Luís Carlos Moreira e ao Sr. Celso Tavares, nos deu aí alguma vantagem competitiva, nos ajudou nesse processo, que a gente começou a estudar antes o processo, enfim, e o Rogério então disse que ele, era da opinião de que a gente deveria reconhecer alguma coisa, mas ele, o Rogério, não tinha alçada para aprovar isso, porque ele não era presidente de empresa. A partir do momento que ele reconheceu, eu então, só que pela minha alçada, vou autorizar, vou autorizar ao Departamento de Operações Futuradas a fazer um pagamento, que eles tinham combinado, foi um pagamento de 550 mil reais, não é isso? Aqui não diz o valor, já não é, não diz, mas a gente tem a impressão que é um pagamento, vamos juntar nessa planilha, eu tenho a impressão que é um pagamento de 550 mil, é estranho que é um valor quebrado, não sei se é 350, 550, mas enfim, foi feito um pagamento, e esse pagamento, eu na época, como não era meu, eu nem atribuí, isso já foi numa época também, onde o nosso sistema Andraújo já estava sendo desmobilizado, já nessa fase da interventência, e eu disse ao Eduardo Mabosa que atendesse o pleito do Rogério Araújo, e isso foi feito e operacionalizado pela equipe do Rogério Araújo, pelo sistema dele, pelo sistema Andraújo, foi feito sem contrato, naquele momento, inclusive, ele me pediu que fosse feito, o Rogério e ele pediam que fosse feito em caixa 2, porque não tinha nem conta para receber, já que todas as contas dele estavam bloqueadas, e pelo menos uma conversa que teve comigo, ele dizia que precisava de dinheiro pagar advogado, para, enfim, para apoiar as questões do irmão. Depois disso, eu não tive mais contato com ele, depois disso também o Rogério, o próprio Rogério também foi preso, então, não tive mais contato com nenhum deles, foi isso, esse foi o pagamento feito a ele, foi um reconhecimento de um trabalho feito à construtora, lá atrás, que como acabei sendo eu também um canal de comunicação, acabei autorizando para que fosse pago. Podemos buscar essa... Então, o Rogério, na verdade, é... O Corvo, hein? Só porque eu estou ficando deputado, porque se não for, 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 se não for. Na verdade, o deputado é muito frio, em termos de todas as coisas passam na resta, então, a gente precisa de outras coisas, a única prova que tem de juntar é um cartão. Então, essa tela, a tela do essencial, o senhor de juntar, é o outro que indique. Ou, se o senhor puder indicar, quem poderia trazer a prova desse pagamento também, já ajuda. O senhor menciona aqui, algumas vezes, Maria Lúcia Tavares. É, que foi na apelação dela que está aí, que consta isso. Que consta esse pagamento? Com a sua apelação dela. Aproveitando. O senhor não está no draus, está no que foi apelido com o Lúcia. Então, a gente não tem o original. A gente pode pegar a prova, ela tem o especial de prova. A gente não tem, inclusive, nem acesso à colocação dele. Mas o senhor, apontando já, se essa prova pode ser obtida com uma área de trabalho. Apontando ou mais. A gente estava já, a gente está no inquérito judicial do... Mas podemos apontar. É, é isso, perfeito. A gente pode apontar. Então, a petição é a apontar essa... Nós podemos apontar, porque justamente tem um período que já não estava no draus, e que, na verdade, foi a parte da delação dessas para apontar. Podemos... para o material apreendido na residência de Maria Lúcia. É isso? Sim. Eu estou no escritório, não sei... Eu estou fazendo a atenção. Não sei se não, na residência do escritório, não sei onde estava exatamente. Mas eu tenho que postar um mereço que foi entregue, o pagamento da... Tudo isso. O senhor quer ir para a Câmara ou você vai estar na sua resposta? Doutora? Não. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.